A cada novo ano surgem novidades no setor da beleza. Olha, e todas as mulheres querem saber o que usar para estar na moda e sempre elegantes. A equipe da TV Pampa foi em busca do que vai estar em alta em maquiagem. Maquiagem e cabelo. Vamos ver agora as tendências de beleza para 2017. Acompanhe e fique por dentro da moda. Salão de beleza, um dos lugares preferidos da maioria das mulheres. E é neste espaço que a gente fica sabendo de tudo que é tendência quando se fala em cabelo e maquiagem. Para começar, esqueça aquele make que dá um efeito mais opaco na pele, o chamado mate. A regra para 2017 é iluminar. O brilho está bombando. O brilho está bombando em tudo. Pele bem iluminada, uma pele bem com vício, com ar de saudável. O batom também, abandonar um pouco o batom mate. Usar mais os glosses, os batons cremosos, cintilante também. Uma sombra mais alaranjada, tons cerejas na pálpebra móvel. Bem dissolvida, nada marcado. Muita máscara de cílios também. A máscara de cílios agora é usada como um acessório para o verão. Para quem gosta de marcar mais os olhos, pode apostar no delineador. E não precisa ser um traço perfeito, não. Mas para não correr risco de errar, tem um estilo que é bem fácil de copiar. O da cantora britânica Adele, um dos mais recomendados pelos profissionais. O delineador, tu pode fazer da metade para a ponta, né? Fazer ele bem fininho e fazer ele mais dramático. Pode fazer em todo o olho. Pode fazer só o gatinho e marcar o côncavo. Ele amplia o olhar. A gente pode também escurecer embaixo do olho um pouquinho mais, porque aí já vai juntar com o delineado e isso vai engordar mais o olho dela. Quando se fala em cabelos, os profissionais alertam. Nada de fazer penteados elaborados que deixam as madeixas muito presas. O look mais natural é a tendência do ano que está chegando. Esse ano é muito ondulado, tá? Muito cabelo solto, bem natural. Quanto mais clean possível. Chegou em casa, tomou um banho, secou o cabelo, deixou secar natural. Porque a gente está usando bastante aquele salt spray, efeito praia. E tem dica também para mudar completamente o visual. Os long bob e o ombre hair viraram febre entre a mulherada, e são os mais pedidos nos salões. Não sabe do que eu estou falando? Calma, quem entende do assunto te explica. Aquele cabelo curto, aqui em cima da saboneteira, e reto. É o que a gente mais está fazendo aqui no salão, e é o que mais está saindo. Aqueles contornos mais claros, aquela franja mais marcada, aquele loiro mais por dentro, assim, mais suave. Também aquela coisa assim, ó, raiz comprida, deu de escravidão, de tem que ser loira lá da raiz, tem que nascer loira. Não. Uma raiz escura, pontas mais claras, o ombro é bem esfumado. E com o calor do verão, muitas mulheres optam por prender os cabelos, e tem preferência pelos penteados. O Fernando apresentou duas soluções práticas, que são fáceis de fazer no dia a dia, e servem também pra um look festa. A tendência agora é, são penteados bem despojados, com efeitos ondulados, e com certas marcações, que fazem ele ficar mais moderno, né? Bem sutil os penteados, pouco spray, pouco grampo também, né? E aí Tchau. Tchau. E depois dessas super dicas e de ficar atualizada sobre o que vai bombar neste verão, você já pode agendar um horário no salão de beleza preferido e se preparar para arrasar com as tendências da estação mais quente do ano. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2017. Oferecimento Farmácias Mais Econômica. Economia faz bem todo dia. Apoio Sesc, a força do sistema Fê Comércio. Ao seu lado.